Saudações pessoal, eu sou o Leo e nesse vídeo vou mostrar como desligar o Xbox One corretamente. Se você estiver jogando um game, pressione o botão X no controle, vai abrir esse menu, navegue até o jogo que você estava jogando, beleza? Eu estava jogando esse game, deixe selecionado o game, pressione o botãozinho com três risquinhos, vai aparecer esse outro menu, navegue para baixo no controle até encerrar, pressione o botão A, assim o jogo é fechado, pressione novamente o botão X do controle do Xbox, chegando nesse menu, aperte para cima, para selecionar as opções de cima, vá até a última opção, configurações, chegando em configurações, pressione novamente o botão A. Na opção geral, navegue para a direita, direita, depois para baixo até opções de energia, aperte o botão A. Se a sua opção estiver marcada, essa segunda opção do lado direito, marque a opção do lado esquerdo, beleza? Desligamento, economia de energia, pressione A, nessa opção e deixe ativo, navegue para a direita, para baixo até desligamento agora, pressione o botão A. Desligar completamente o console Xbox, aperte para a esquerda, deixe em desligar e aperte o botão A. Aguarde até que a luz do Xbox One pare de piscar. Lembrando, se você tiver também cabo de rede ligado ao seu Xbox One, cabo HDMI, se tiver em tempo chuvoso, retire também do seu Xbox One. Após a luz parar de piscar, espere mais uns 5 a 10 segundos e retire o seu Xbox One da energia. E também a sua TV. Se o vídeo for útil para você, peço que curta, compartilhe e inscreva-se no canal para me incentivar a trazer mais conteúdos para vocês.